Eu sou curioso pra ver meu meio campo em ação. Alan Ruiz, Filipe... Eita, pô. Cara, de verdade, irmão. A gente fica aqui com várias conjecturas, não é não? Porque esse aqui seria melhor, o Alan Ruiz seria melhor, o Lucas Lima seria melhor, o Pedro Villani seria melhor, o Fulani seria melhor. Irmão, enquanto a gente não tiver um primeiro volante de qualidade, a gente sempre vai ficar divagando. E aí, qual vai ser o time do esporte? Qual é o seu time ideal, Heitor, pro jogo de hoje? A nossa salvação pode ser Pedro Martins, veja só, pode ser. Pode ser Pedro Martins, é a nossa salvação, gente. Heitor, qual é o seu time ideal pro jogo de domingo contra o Bahia? Quando chega nos volantes, eu me perco. Eu não sei. Fabinho, Filipe, Ítalo. É complicado. Então, assim, enquanto a gente não tiver um primeiro volante de qualidade, vai ser esse terror a todo momento. E aí a gente vai ter uma noção, né? Se vai conseguir ter um encaixe mínimo num jogo de alto nível, sei lá, um Fabinho e um Fábio e Matheus, será que vão conseguir ter um bom encaixe? Eu não acredito nisso, tá? Mas um Ítalo e um Fábio e Matheus, o Ítalo não acredito porque bate muito, receberia um cartão rápido, e aí o Cauli ia cair em cima dele o tempo todo, a Bertão Ribeiro ia cair em cima dele o tempo todo. Cara, ia ser um inferno pra ele o jogo todo. Vai ser, na verdade, inclusive, se ele jogar. Então, eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso. Inclusive, eu acho que hoje já é um spoiler da escalação do próximo final de semana. Eu acho que Felipe vai ser o titular. Infelizmente. Talvez, pelo fato de Fabinho ter feito gol e ter feito uma atuação boa, talvez Fabinho colocou uma pulga atrás da orelha aqui em Mariano Souza. Mas, como o Felipe entrou no segundo tempo e ele foi o titular nos últimos jogos, eu tô achando que o Felipe tá com uma vaguinha ali contra o Bahia. E isso é muito preocupante. Espero estar errado, tá? Bom, Jandé, Esporte 3. Nosso queridíssimo Flamengo de Arco Verde, da Safra e de Ervando de Carvalho. Zero. Primeira boa partida não, né? Mas a segunda boa partida, pra mim, a melhor partida disparada do Esporte. No Galeto. 3x0 com a autoridade que vai dar pra 4, 5 também, né, Jandé? E destaque pra Pedro Vilhena, melhor em campo disparado. É, galera. Esporte ganhou bem. Inclusive, aí, o Luiz frisou bem em todos os pontos. Vou dar minha opinião, logicamente, mas queria mandar um abraço pra... Gabriel Aleatório. Esse bicho é ele mesmo. Ele... Ele deve gostar muito de mim. O cara tava vendo ele aqui. Gabriel, eu queria lembrar pra você que é Flamengo de Arco Verde, lanterna do campeonato, que tomou 11 gols no campeonato. Foi 11? Foi 11 que ele tomou, não parece. Se eu não me engano, foi isso. Vou verificar aqui agora. Vou verificar aqui agora. 12. 12. 12. Aí, vamos lá. Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, Gabriel. Qual é o time titular do Esporte? Tá ligado? Tipo assim, foram cinco times... Seis times diferentes. Seis. Seis times diferentes. Então, eu não sei qual é o time titular. Então, eu acho que você devia me ensinar qual é o time titular do Esporte pra eu poder entender que o time tá evoluindo. Porque, vamos lá. Mesclar o time em diversos jogos, ter times diferentes e em determinados jogos em detrimência de vários jogos assim houve uma melhora do time em termos do placar em termos de algumas peças não significa que a gente está atinindo do time titular. Eu acho que esse processo não é o jogo do Bahia. Como você acha que vai ser. Eu acho que é muito depois. Quer uma prova disso, Gabriel Aleatório? O jogo contra o Bahia o Esporte vai ter um time diferente de todos os outros. não vai ser o mesmo time. É isso que eu frisei no dia que você falou comigo aqui na live. E eu falei aqui. Ele vai mesclar contra o Flamengo de Arco Verde e vai mesclar contra o Bahia também. Porque ele vai montar outro time. Então, são sete, oito times diferentes. Então, eu quero entender a lógica disso pra chegar no titular. Eu quero ver quando o Sosso chegar assim e falar esse time aqui é o titular. Porque assim, é muito fácil. ele acaba criando também um escudo que nem você tá criando. Ele cria um escudo. Se perder pro Bahia vai dizer que tá fazendo o teste ainda. Aí é muito fácil. Tá ligado? É esse o meu ponto. Eu queria que estivesse chegando. Por exemplo, foram seis jogos, né? Até o jogo do Bahia. Não. É, seis jogos até o jogo do Bahia. Seis jogos. Teste em quatro, pô. Faz teste nos quatro e no quinto em diante já dá no segmento porque vai pegar o Bahia. Aí eu tava de acordo. Agora, testar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá caro. E qual vai ser o titular contra o Bahia? Aí bota, aí vamos dizer, bota Kaique França. Não, mas eu tô testando ainda o Thiago Couto. Aí leva um sarrafado. Aí vamos lá, bota o Pedro Lima titular. sinceramente, tem muito emocionado. Eu não vou nem comentar. Deve estar assistindo. Tem um colega meu, um brother meu aí das antigas que veio falar se Pedro Lima fosse no Palmeiras já tava na... Pelo amor de Deus. Vamos parar de ser emocionado, meu amigo. Pelo amor de Deus. Deixa o garoto jogar a bola dele. Lá na frente a gente vê numa série B Maguari contra o... Jogo Passado. Contra Afogados. Ninguém é craque não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar de ser emocionado, pô. Porra, velho. Chega a dar raiva, velho. Eu nem respondi, nem vou responder. Nem vou responder. Pode ser amigo meu, pode ser o caralho. Não vou responder, pô. Não vou responder. Meu irmão, seja inteligente. Seja inteligente. Se são sete times diferentes, seis times diferentes, vai jogar contra o Bahia. Qual é o time titular? De titular, que eu posso achar que ia titular é Kaique França, Thierry, Luciano Castan, Fabrício Domingues só, velho. E o Filipinho? Filipinho. Eu já discordo. Eu já acho que tem uma base ali. Eu já acho que tem uma base. Pra mim é Kaique França, Luciano Castan, Thierry, o Lucas Jamon, pra mim, é titular. Na esquerda, eu não sei quem é que vai estar disponível, exatamente, por questão do lesão, não sei. Mas Filipinho é titular hoje, na lateral esquerda. Na avalança, é Fábio Matheus e mais um. Na Meiuca, ainda é incógnita, mas eu acho que ele vai botar Pedro Vilhena, Fabrício Domingues, João Marinho e Gustavo Coutinho. Esse é o último titular do esporte, basicamente. Pra mim, ele já tem a base clara de oito, nove titulares absolutos, entre aspas, hoje, né? Óbvio. Tu acha, Fábio Matheus, titular? Tu acha que o Fábio Matheus jogou bola pra ser titular do esporte da temporada? Sim. Não, não é o que eu acho, não é o que eu acho, não. É o que ele acha. É o que eu acho que ele acha. É o que eu acho que Mariano Soucio acha. No último jogo, o Fábio Matheus foi titular contra o Afogado. Então, aí quando ele foi titular nos outros jogos, foi uma merda. É isso que eu tô dizendo. Não, mas ele fez um gol contra o Santos Cruz. Que não é grande coisa. Ele faz o gol, então, pelo recorte recente, eu acredito sim que ele vai continuar com o Fábio Matheus de titular. Só se ele tiver algum problema de lesão... Vamos lá. O que eu quero dizer com a minha pergunta é não tem volante pra titular de lesão de corte hoje. No meu ponto de vista, não tem nenhum. É, tipo o Fábio Matheus, ele ganha essa briga pelo ponto de corte com os outros. Felipe é horrível. Pedro Martins, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. aí tem o Ítalo. Bate até na minha mãe. Então, assim, o Fábio Matheus tá ganhando concorrência por eliminação. Eu não vejo... Vamos lá. Tu acha que contra o Bahia, Luiz? O Fábio Matheus vai ter vida tranquila pra marcar? Não, não vai ter, mas o meu ponto sobre o Fábio Matheus, Jander, é como você falou. Quem é que tem no elenco hoje? Ítalo, Felipe, Fabinho, Fábio Matheus e Lucas André. Fábio Matheus com sobras em comparação aos outros foi o melhor volante até o momento. Então, por isso que ele ganha seu titular. No meu ponto de vista... um bom jogador contra o Bahia ou não, eu não sei.